Olá, engravatados! Já faz um tempo que eu tava pensando em fazer aqui no canal uma série de vídeos com nós mais tradicionais, porque os nós diferentes, apesar de serem super legais, tem muitos nós diferentes que não se encaixam bem nas situações do dia a dia. Então, os nós que tem um formato mais tradicional, eles vão se encaixar melhor nas situações normais do dia, só que vão ter aquele detalhezinho a mais, uma pequena diferença aqui e outra ali, que vai dar um toque de estilo a mais pra você. Então, durante as próximas semanas, nós vamos ensinar pra vocês diversos nós diferentes, porém, que tem um formato tradicional. A diferença vai ser muitas vezes ou na forma de fazer, ou um detalhezinho diferente na sua construção final, como esse de hoje, por exemplo. O nó de hoje que nós vamos ensinar pra vocês se chama Prince Albert. Esse é um nó que tem um formato tradicional, mas a sua forma final tem um detalhe que faz a diferença e dá um charme a mais no nó. Então, agora, vamos lá pro passo a passo. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o nó Prince Albert. É um nó bem bonito, que tem essa forma tradicional, porém, tem esse detalhe aqui. Ele tem essa camada principal aqui e essa segunda camada aqui embaixo, dando esse efeito duplo de camadas, né? Uma camada em cima da outra aqui. Fica bem legal. É um nó que se parece muito com o nó Christensen, que nós já ensinamos aqui no canal e você pode conferir. Então, eu vou desfazer o nó aqui e ensinar a vocês como se faz. Esse nó Prince Albert é muito fácil, muito tranquilo de fazer. É um nó que é feito com a parte grossa da gravata, que tá aqui na minha mão direita. E então, a parte fina tá aqui na minha mão esquerda e ela tá bem curtinha. Você pode ver que a parte fina tá bem curtinha, porque nós vamos usar uma quantidade razoável da parte grossa pra fazer esse nó. Então, o primeiro passo é o seguinte. Nós vamos pegar aqui a parte grossa e passar por cima da parte fina aqui pro lado esquerdo. Então, nós vamos passar aqui por trás, pegar de volta a parte grossa aqui do lado direito e vamos repetir esse movimento. Vamos passar pro lado esquerdo aqui por cima da parte fina. Esse movimento agora você, se quiser, pode deixar o seu dedo aqui, ó, pra deixar um pouco larguinho, porque você vai passar, finalizar a gravata passando aqui por dentro. Então, pra não ficar muito apertado, esse segundo movimento você pode deixar o seu dedo aqui pra deixar um pouco mais larguinho. E continuando, nós pegamos a parte grossa aqui por trás de novo, passamos de volta pro lado direito e repetimos esse movimento novamente. Passamos a parte grossa pro lado esquerdo aqui por cima. Chegando de cá agora, nós vamos passar ela aqui pelo meio, por trás aqui, ó, passando pelo centro aqui do colarinho, da parte do colarinho, trazendo a gravata pra frente. Então, é só finalizar passando a parte grossa por dentro desses dois últimos loops que nós fizemos. Olha. Coloca aqui, puxa. Só arrumar agora e olha lá, já surgiu as duas camadas, olha aqui. Só puxar a gravata pra cima agora, segurando na parte fina e puxando o nó. Abaixar o seu colarinho e dar aqueles ajustes finais, né? Arrumar aqui, deixar no meio certinho. E olha só, um nó bem simples, já tá pronto. Tem essa camada principal e essa segunda aqui embaixo. Eu vou colocar aqui do lado uma foto do nó Christensen, que eu disse que é parecido com esse de hoje. Pra vocês notarem essa diferença que eu disse entre essas duas camadas. Como que fica, né? A finalização dessas duas camadas em cada um dos nós. Enfim, pessoal. É isso aí. É um nó de formato tradicional, muito simples e muito fácil de fazer. É isso aí, pessoal. Esse foi o nó Prince Albert. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de nós ensinarmos aqui alguns nós diferentes, porém com formas tradicionais, pra vocês aí usarem no seu dia a dia, né? No trabalho, um nó diferente, porém que não foge muito do padrão. E se você gostou desse vídeo de hoje, não se esqueça de dar o seu gostei, o seu joinha nesse vídeo, porque ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pra que mais pessoas possam aprender esse nó e pra que mais pessoas possam conhecer o canal Engravatando. E se caso você aí que está assistindo ainda não é inscrito no canal Engravatando, clique nesse botão aqui embaixo e se inscreva, porque nós temos vídeos toda quarta e toda sexta-feira. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima e tchau!